Beleza, fala galerinha, tudo bem com vocês? Marcelo Aponte, isso aqui mano pra trazer mais um vídeo de Free Fire E nesse vídeo galera eu vou estar explicando pra vocês Como que vocês vão fazer pra participar Do evento Chame de Volta, beleza? Lembrando, deixa aquele like Né mano? Então vamos lá Galerinha, é bem simples, tá? É muito fácil, deixa eu fechar aqui esses banners que eu acabei de entrar Aqui novamente, tá? O evento Chame de Volta Mano, aqui do Festa Junina, vamos clicar aqui Tem aqui a parte aqui do Chame De Volta, né? Chamar pro Arraiar Conforme você for chamando as pessoas Que você vai podendo ganhar aqui, no caso eu já ganhei Aqui de um, que me chamou, né? Então já Tenho um aqui, como que você vai fazer Pra você participar disso aqui, mano? Primeiro A conta tem que tá sem entrar No Free Fire há sete dias, pelo menos Tá? Se não tiver Mais do que, menos do que sete dias, não dá certo De ser sete dias, pelo menos Você vai vir aqui, ó, nos amigos Tá? Aí você vem aqui, ó, chamar De volta, beleza? E aqui, você vem aqui, ó, no botãozinho Chamar de volta, tá? E vai ter Seus amigos que não entram no Free Fire Já algum, algum tempo, trinta dias Sete dias, o mínimo aqui É sete dias, você pode ver que eu tenho muitos Amigos aqui que não entra há muito tempo, tá? Aí você vai clicar, escolher em um deles, tá? Você vai, vamos supor que eu vou escolher aqui, deixa eu ver Um aqui, vou escolher um que eu sei Que vai voltar, né, mano? Não posso, mas Pode, pode, é bom você mandar pra todo mundo, mano Vai chamando todo mundo, porque aí Quem não vier, velho, é Quer dizer que se todo mundo vier, depois que você pediu O, mandar o convite, ó, convidar, tá? Você clica em convidar Ih, manda o meu direcionou pra cá Mas no celular, ele vai direcionar para o Facebook, mano Ele vai abrir uma telinha lá de confirmação no Facebook Pra você mandar Aí, como que você faz pra resgatar agora? Vamos supor que você tenha lá uma conta Que tá inativa já há alguns dias E você quer, é, ganhar aquilo ali Como que você faz? Mas você tem que vir aqui, ó, no botãozinho Chamar de volta, tá? E aqui vai aparecer um botãozinho Igual, vou mostrar aí pra vocês Na minha conta da Tailândia Que tá dando de fazer isso Olha só, presta atenção aí Então, galera, a pessoa vai fazer o seguinte Na conta dela, a pessoa vai entrar, tá? Depois que ela fez login, bonitinha Ela vai vir aqui também nos amigos E vai clicar aqui, ó Em chamar de volta também Igual, não esquece chamando de volta, né? Só que aí, pra pessoa que tá entrando agora Vai aparecer isso aqui, ó Recompensa de retorno E aqui você vai digitar o código da pessoa Que te convidou novamente Ou se você quiser usar o meu Tá aí, esse aqui é meu ID 130918136 Você vai clicar em confirmar, tá? E aqui vai estar dizendo aqui, ó Que eu, no caso, uma ponte Não é um amigo Verificar se o ID foi inserido corretamente Basta só colocar adicionar, tá? E depois que adicionar, pronto Pedido enviado E vai aparecer aqui já o seu prêmio, tá? Nesse caso aqui não apareceu Porque essa conta que eu tô usando É da Tailândia E não dá certo Só dá pra conta local, tá? E depois você já vai estar Podendo vir aqui, ó Depois que você inseriu isso aí Aí você volta lá na sua conta E você vai fazer esse passo a passo agora Beleza, galera Depois de ter feito aquilo ali Você voltando aqui na sua conta Aí quando você vier aqui Eu não chame de volta Já vai ter aqui a opção Pra você coletar aqui, ó Chamar de volta, tá? Amigos de jogo Aqui é pedidos, né? Porque aqui vai aparecer A pessoa que me convidou No caso aqui Eu ensinei que guia Que eu não tinha ele Foi o que me mandou Esse convite Agora ele é meu amigo Aí eu venho agora aqui Em chamar de volta, tá? E vai ter aqui a opção Pra eu resgatar Eu tanto posso resgatar por aqui, tá? Ou também posso vir direto Aqui no evento Tá? Aqui no evento Chamar pro arraiar, tá? Então vou coletar por aqui Você vai ver que é a mesma coisa Coletei, pronto Eu ganhei já a caixinha Ganhei a skin, né? Do pet Ok Um ticket E mais uma caixa Que pode vir várias coisas Aqui dentro, mano Que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Boa Vou pegar aqui meu pet Também que eu ainda não peguei Aqui na minha conta principal Não esqueci de pegar Beleza Barraca da troca Agora eu já posso trocar aqui Algumas coisas, tá? Já troquei pelo lenço Como vocês estão vendo aqui, né? Eu já tô ligado com a bandana aqui Beleza Ganhei lá Se eu vinha por aqui, mano Agora você vai ver que também aqui Já sumiu Já tá coletado, viu? Então então tu faz por lá Como por aqui Ok Vamos lá no cofre Agora pra gente ver O que que vem nessa caixa, tá? Então vamos aqui Caixa de itens Essa é a caixa, tá? Eu já tinha 30 caixas dela Ganhei mais uma, mano, tá? Depois eu vou tentar abrir elas Vou fazer um vídeo abrindo ela E galera Eu quero muito like No vídeo que eu vou fazer Disse aqui, mano Porque se eu ganhar, mano 19 mil Eu vou pegar pelo menos Uns 10 mil diamantes E vou mandar de presente Pra galera, mano Mandar caixas de armas aí De skin de arma Pra quem não tem skin de arma, mano Vai tá ganhando Então se prepara aí Se inscreve Ative a notificação Pra você não perder Quando eu fizer o vídeo aqui Eu acredito que essa semana Eu faço vídeo abrindo essas caixas aqui, hein? Vamos ver Nessa caixa aqui Que a gente ganhou lá Do evento normal Essa caixa aqui Que é a caixa amarela A gente pode ganhar aqui dentro Um ticket de diamantes Até 99 tickets Claro, né, mano? Que eu sei que eu vou ganhar um ticket Então lá vai, ó Olha, ganhei 4 Só que esse ticket, galera Aqui não fala Mas ele é temporário Tá vendo, ó 17 dias Então eu tenho 17 dias Pra usar esse ticket Se eu vir aqui no cofre Se você também for aí no seu copo Você vai ver, ó Que tem o ticket normal E tem o ticket com tempo Então eu tenho 24 tickets Pra 17 dias Se eu vir aqui no sorte royale Agora, ó Eu vou vir aqui, ó No diamante royale Você vai ver que eu tenho 69 Que é somando os dois Sendo que só tem alguns 17 dias, tá? Mas aqui não é Eu não vou usar eles agora Sabe por quê? Porque, ó Faltam 10 dias Pra acabar o diamante royale Então é mais fácil Eu esperar acabar Esse diamante royale Pra usar pro outro Até porque Nesse diamante royale Eu não quero essa skin Então não faço nem questão De tentar pegar ela, beleza? Mas se você quiser pegar, mano Essa é a chance De você conseguir bem fácil Bem, espero que vocês tenham entendido Aí como é que funciona o evento O chame de volta Comenta aí se você tiver alguma dúvida, beleza? Eu vou deixar meu ID Aí no primeiro comentário fixado Pro chame de volta, galera, tá? Não vou aceitar Se você me chama Só convidar Até porque minha lista de amigos Já tá bem cheio Eu acho aqui Então eu vou ter que excluir alguém, tá? Então se vier o convite Pelo chame de volta lá Aí eu aceito Pra gente poder jogar E também na forma de eu retribuir, né, mano? Vai que eu consigo aí Ganhar aí os diamantes aí, mano Eu já mando presente pra galera, valeu? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Olha o meu pet, mano Eu nem mostrei meu pet, mano Vamos ver que meu pet aqui Ele já tá level 7 Eu já consegui tudo Ele aqui, ó As duas skins E agora a última skin, né? Então eu já vou deixar equipada aqui, ó A habilidade dela Tá aqui Que eu posso colocar a habilidade em outro lugar, né, mano? Em outro pet Mas vou ficar usando com essa habilidade aí Que ficou da hora, mano Aí os emotes, hein? Ó, que da hora, velho Olha esse aqui, ó Eita! Esse é top, hein, mano? Olha isso aqui E assistiu o último vídeo Que eu peguei o pet Mano, viu lá que eu tinha 255 comidas de pet Mano, né? Muita comida de pet, né? Por isso que eu fui logo Ela leve o máximo Bem, galera Agora sim Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui! Fiquem todos com Deus Tchau! Tchau!